Naquele dia, Heróis e Pilatos ficaram amigos um no outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou que sumam os sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse Vós me trouxentes esse homem como se fosse projetado do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, não encontrei nada, nem um dos quilômetros de guiar osais. Meu irmão, pois uma música encontra a nós, como poderes ver, eliminaram pelos para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltá-lo. Tonta multidão começou a gritar, fora com ele, só dos barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez a multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam, crucificam, crucificam. E Pilatos falou pela terceira vez. Que mal fez este homem? Não encontrei nem um crime que merece uma morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com a mão da força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles pediam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, E entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, regaram o cerco Simão e Sirene, que voltavam do campo, E cruzeram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Serviam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse Filhos de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmo e por vós, os filhos. Porque dias virão em que se dirá Feliz as mulheres que nunca tiveram filhos, Os ventos que nunca deram a luz, E os seres que nunca amamentaram. Então, começaram a pedir as montanhas, Carguem-lhe a escobre-lhe, E as colinas escondem-lhe. Porque se fazem assim com árvore e bem, Por que não farão com árvores sempre? Levavam também outros dois malfeitores Para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao andar chamado Capalho, Ali crucificaram Jesus e os malfeitores, Uma na sua direita e o outro na sua esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoe-se, eles não sabem o que falam. Depois fizeram o solteiro, Repartindo entre si as loucas de Jesus. O povo permanecia lá, Olhando e até o chefe de São Paulo, Dizendo, A outros ele salvou, Salvas que a si mesmo, Se de fato é o Cristo, E Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, Aproximavam-se, Ofereciam-lhe vinagre, E disseram, Se és o rei dos judeus, Salva-te a ti mesmo. Acima dele, Havia um entrega. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados, O insultava, Dizendo, Tu és o Cristo, Salva-te a ti mesmo, E a nós. Mas o outro repreendeu, Dizendo, Nem sequer temos a Deus, Tu que sois a mesma comparação. Para nós é justo, Porque estamos recebendo o que merecemos, Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, Lembra-te de me apontarres, O teu reiado. Jesus lhe respondeu, Em verdade, Eu te digo, Ainda nós, Estarás escondido no paraíso. Já era, Mais ou menos, Medeira, E uma escuridão, Como em toda a terra, Até as três horas da tarde. Pois o sol mora com o milhão, A contínua do santuário, Mas não se perguntei, E Jesus, De um forte medo. Pai, Em tuas mãos, Entrega o meu Espírito. Dizendo isso, Expira. O oficial do exército romano, Viu o que aconteceram, E glorificou a Deus, Dizendo, De fato, Este homem era justo. E as mulheres, Que tinham acorrido para assistir, Viram o que havia acontecido, E voltaram para casa, Abatendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, Bem como as mulheres, Que o acompanhavam desde a garanteia, Ficaram à distância, Olhando, Essas coisas. Palavra da salvação, Glória a Deus.